Marília Galvão aceitou nos conceder essa entrevista, ela tem 25 anos, se formou na PUC de São Paulo em 2017 e hoje trabalha no canal do YouTube Desimpedidos, o maior canal de futebol do país, gente. Marília, muito obrigado. Tudo bem? Tranquilidade. É nóis, um prazer estar aqui com você. O prazer é todo mundo. Sua primeira entrevista hoje, que você está entrevistando alguém? Realmente. Ai, que legal. Mas é muito bom. Muito legal. Obrigada. Vamos lá, começando. A primeira pergunta é basicamente como você decidiu que queria fazer jornalismo, quando e por quê? Como, quando e por quê? Foi assim, quando eu era pequenininha eu queria ser bailarina, né? Então, assim, minha infância toda fazia balé clássico, eu estava decidida a ser bailarina e tal. Aí chegou uma hora que eu falei, ai, acho que não é isso que eu quero, eu quero ser atriz. Aí eu me matriculei no teatro, no Wolf Maia, me formei lá em 2014 e estava decidida que eu ia ser atriz, eu queria ir pro Rio de Janeiro pra tentar novela, essas coisas e tudo mais. Aí quando eu me formei na escola, no terceiro colegial, meu pai me falou, ó, Marília, eu super te apoio pra você ser atriz, tudo mais, mas eu quero que você tenha pelo menos um diploma, faz uma faculdade pra ter um plano B, né? Caso não dê certo, enfim. E eu falei, ah, beleza, pai, mas o que será que eu vou fazer, né? Eu não queria fazer faculdade, eu já queria ir direto pro teatro e tal. E aí eu falei, ah, vou fazer jornalismo, porque é a coisa que mais, de tudo, assim, o que mais me chamava atenção. E aí eu me matriculei na PUC e quando eu entrei no curso, nossa, eu me apaixonei, assim, tudo mudou. Eu vi que eu poderia ir pra TV, então, assim, o teatro, porque eu sempre gostei de falar, de me expressar, isso que o teatro me deu bastante, mais ainda, né? Tipo, desenvoltura, dicção, me ajudou bastante. E aí eu falei, nossa, eu posso ir pra TV, que aí eu trabalho isso do mesmo jeito, posso trabalhar com esporte, que eu sempre amei futebol e, tipo, no teatro não ia ficar falando disso. E aí eu falei, nossa, me descobri, acho que é isso que eu quero. Aí eu decidi ser jornalismo esportivo quando eu tava na faculdade já, no primeiro ano, eu falei, não, é isso que eu quero. E já decidi o esporte também no primeiro ano, porque é o que eu mais gosto, e aí foi assim. E uma pergunta, assim, que a gente pensou bastante na hora de montar, é, você sofreu algum tipo de preconceito, não, mas uma pré, pré, um pré-julgamento das pessoas, assim, um pré-julgamento ruim por você escolher o jornalismo esportivo? Porque a gente sabe que tem muito desse pré-julgamento mesmo. Claro, né? Ah, que é um jornalismo largado, só de opinião, sem informação, você sofreu isso? Não, pelo contrário, eu acho que, assim, o jornalismo esportivo, muita gente pensa que não, é, eles não falam coisa séria, né? Porque, assim, realmente é entretenimento, é uma coisa legal. Eu vejo dessa forma o jornalismo esportivo, como uma coisa leve, uma coisa descontraída, gostosa, porque é esporte, a família, as pessoas estão lá, final de semana, vai assistir um jogo, é uma diversão, é uma coisa legal, é um passeio. Então, quando você trabalha com isso, você também entra nesse clima, entendeu? Mas, é claro, tem o lado sério do jornalismo esportivo também, a gente tem aí vários casos de, né, corrupção na CBS, aquelas polêmicas. É muita confusão. Enfim, então tem um lado sério e na hora que você tá falando sério, você tem que se portar dessa forma, né? Você não pode ficar também brincando com tudo. Então, assim, eu não sofri nenhum pré-julgamento, graças a Deus, todo mundo me apoiou muito e tá crescendo muito o número de mulheres no jornalismo esportivo. E é o que eu amo de paixão. Então, assim, eu tô muito feliz, é muito realizada já, apesar que tô começando ainda na minha carreira. Mas, é, foi tudo muito bem até agora. Muito bom. E, então, você se inspirou em alguém específico, assim, no jornalismo ou no jornalismo esportivo? Você tem alguma inspiração, alguma pessoa que... Eu tenho! Eu amo ela, a Fernanda Gentil. Nossa, maravilhosa! Ai, eu adoro você também, né? Maravilhosa! Olha, todo mundo... Maravilhosa! Eu adoro ela, eu acho que ela é uma, assim, a melhor comunicadora hoje é ela. Ela fala muito bem, tem todo aquele jeito dela mesmo, que eu acho que cada vez mais o jornalismo esportivo tá assim. A pessoa mostra a personalidade dela e fala como ela falaria em casa pras pessoas. Não tem mais aquela coisa que você tem que se impostar e falar daquela forma, se colocar num papel de jornalista, entendeu? E ela é muito, assim, ela é muito espontânea e eu adoro esse tipo de gente. Eu falei, nossa, ela é foda. E aí eu me inspiro nela. E, por exemplo, você já trombou com ela por aí? Não, nunca! E mandou um abraço na Fernandinha? Eu já mandei uma mensagem pra ela, um direct, mas ela não respondeu. Quer dizer, ela nem viu, né? Eu acho que ela tem 4 milhões de seguidores, tá muita gente. É, falou. Mas um dia, se eu encontrar ela, eu vou querer um abraço e uma foto. Então, é, ela realmente é uma pessoa, hoje no jornalismo esportivo, que é uma das principais, em questão de mulheres mesmo. Com certeza. Tem um patamar bem alto. Com certeza. Agora, ela saiu do jornalismo esportivo, né? Ela foi pro entretenimento. Mas ela já fez muito, assim, cobertura da Copa do Mundo, essa agora, a última que ela cobriu, né? Foi sensacional. Ela estourou nessa época e foi aí que eu descobri ela e comecei a acompanhar mesmo. Então, como foram suas primeiras experiências no jornalismo, assim, quando você começou a realmente atuar no jornalismo? Então, na faculdade, eu já estagiava na TV PUC, que é a TV da universidade mesmo. E lá é legal, porque como é uma TV universitária, os alunos mesmo que fazem tudo. Então, eu apresentava os programas da TV PUC, eu saía pra reportagem todos os dias. Então, lá eu peguei muita bagagem nesse sentido, entendeu? E aí, depois, eu estagiei na Record, no R7, o portal, eu escrevi a matéria de esporte também. E depois eu fui pro Esporte Fantástico, que é o programa de esportes da Record também. E aí, quando eu me formei na PUC, a Federação Paulista de Futebol, eles estavam transmitindo jogos pelas redes sociais. E eles precisavam de repórter. E aí, eles me chamaram e falaram, ó, Marília, a gente sabe que você quer ser repórter, você já não quer fazer uns jogos pra gente? E como é pra internet, não tem tanta aquela responsabilidade, né? Aquela coisa de, ah, se você teve, eu já ia ficar, meu Deus. É, e aí eu fiz vários jogos pra eles, pra Federação Paulista, peguei bastante experiência. E aí, no ano passado, a ESPN me convidou pra cobrir o Campeonato Paulista Feminino pra eles. Porque eles queriam uma repórter, e aí eles me viram cobrindo pra Federação, gostaram e me chamaram. Então, assim, eu tava, fazia o quê? Nem três meses que eu tinha me formado, eu já fiz transmissão pra ESPN ao vivo. Tipo, foi muito legal. E aí, eles gostaram bastante e continuaram me chamando. Tanto que esse ano eu cobri a Copa São Paulo de Futebol Júnior pra eles inteira. É, essa Copa e a Adé, muito obrigada. E aí, foi assim, foi muito rápido, sabe? Eu tô há um ano formada e já aconteceu muita coisa. Mas eu soube aproveitar todas as oportunidades. Então, eu teria essa pergunta mais pro final, mas já que você tocou nesse assunto. Claro. Como tá esse começo, assim, desse seu crescimento mesmo no jornalismo? Esse seu começo de fama mesmo? Porque você cresceu muito, né? Sua popularidade cresceu. Fama, é. Ah, você tá uma moda, Marília. As pessoas falam, eu fico gente. Como é pra você lidar com isso? Ai, é muito bom. Porque eu sempre gostei de falar com todo mundo, assim. Tipo, se eu vou pra algum lugar, uma festa, sei lá, eu gosto de falar com todo mundo. Eu sou muito, sabe, extrovertida. Então, eu adoro. Porque tem gente que eu acho que não sabe lidar com isso muito bem, né? Sei lá, é mais reservado, prefere não. Eu adoro isso. Então, eu tô gostando muito, sabe? Tá sendo muito natural, assim. Às vezes, eu encontro gente na rua, pede pra tirar foto. E eu trago todo mundo muito bem. Eu fico muito feliz. É verdade, viu, gente? É. É muito verdade. Ah, obrigada. Então, é assim, eu tô gostando bastante disso. Muito bom, então. O que te chama mais atenção? Trabalhar no mundo digital ou na TV e no rádio? O que eu gosto mais? É, o que te chama mais atenção? O que te puxa mais? Tudo bem, você trabalha nos impedidos, você não vai falar que, ah, porque eu trabalho na TV. É. Mas o que te puxou, assim, no começo, por exemplo? Onde você tinha uma vontade de trabalhar? É, assim, no começo mesmo, eu me via muito em TV. Tanto foi quando as minhas primeiras oportunidades foram com TV. Porque eu gosto dessa adrenalina de entrar ao vivo. Você tá lá no campo, né? Toda torcida do seu lado e eles te chamam lá de estúdio e aí fica, ó, no ponto ali. Dez segundos, Marília. Cinco segundos. Aí dá aquele nervosinho, sabe? Isso eu gosto muito dessa adrenalina. Mas em compensação, as redes digitais, YouTube, enfim, te dá uma liberdade maior de você ser você mesmo e falar o que você quiser e é uma coisa mais... Trabalha mais o humor. E eu sempre gostei disso, sabe? Eu sou uma pessoa muito assim. As minhas amigas falam que eu sou muito engraçada. E aí eu gosto disso, sabe? Porque num canal de humor eu posso ser assim, entendeu? Coisa que em TV você não pode. TV é assim. Claro que você tem que ter a sua personalidade mesmo. Você pode ser você mesmo, mas você tem que seguir aquele padrão de TV. É, tem sempre um limite. De certa forma, no digital não tem, né? É, mas é diferente. É, sim, um limite mais... Exato. E aí lá, assim, é legal, eu adoro, mas aqui eu posso fazer mais coisas. A gente fala de vários assuntos diferentes, a gente faz brincadeira. Isso é muito legal. Acho que os dois lados têm suas vantagens e desvantagens. Então, eu estaria feliz em qualquer um dos dois. Agora eu penso muito aqui no Desimpedidos. Estou feliz e estou focada aqui em YouTube, entendeu? Agora eu sou YouTuber. Então, com relação a todas essas mudanças que o jornalismo no contexto geral tem vivido, pelas novos meios que têm surgido, até que, tipo, de que modo isso influencia no seu trabalho? Essas mudanças do jornalismo? Isso, para o mundo digital. É, então, na verdade, assim, eu me formei faz pouco tempo. Então, meio que eu comecei minha carreira junto com isso, né? Você começou já nessa. É, talvez, assim, uma pessoa que está trabalhando há mais tempo poderia sentir melhor essa diferença, porque antigamente não tinha essas coisas, né? Sim, realmente. Então, a pessoa vivia nisso, tanto que alguém que está há muito tempo na profissão e vem para o YouTube, talvez tenha um pouco mais de dificuldade. Mas como, para entrar, né, e se adaptar a esse modo de fazer jornalismo. Mas como eu já comecei aqui, o Desimpedidos é o meu primeiro emprego fixo. Sim. Porque na ESPN eu estava como o Free, lá na Federação também. Então, para mim, de alguma forma, é melhor até. Porque daí eu já começo, assim, aqui e estou gostando demais, né? Porque antigamente a gente só tinha TV. Hoje em dia tem vários outros meios de fazer jornalismo. Tem YouTube, tem podcast, tem várias coisas. Então, hoje em dia você tem várias vertentes aí para praticar o jornalismo. São vários meios de aprofundar e explanar seu trabalho. Exatamente. Passar para o mundo inteiro de várias formas, não só naquele... Claro, você pode criar um canal de YouTube sozinho, se você quiser. E também dá várias oportunidades para todo mundo, né? Porque de repente alguém vê e aí você é contratado por não sei quem... Isso. E acaba indo para um lugar maior. Exatamente. É uma vitrine, assim. E por isso que eu falo, quem está se formando, pô, você cria aí um canal de YouTube seu, podcast, você pode fazer o que você quiser e é uma vitrine. As pessoas vão te ver e aí, quem sabe, alguém te chama lá para alguma coisa. Para você, como o jornalismo deve se moldar para os próximos anos, já que, como a gente já comentou, esse mundo digital está aparecendo, como você crê que o jornalismo deve se moldar, se moldar, para se adaptar a esse novo ano? Eu acho que as pessoas, assim, falando de esporte, esporte é uma coisa que todo mundo gosta muito, né? Todo mundo gosta de consumir esse material. Então, eu acho que, assim, se cada vez mais os meios de comunicação, YouTube, televisão também, entenderem isso, né? Que as pessoas gostam de ver de uma forma alegre, de uma forma divertida. Então, assim, eu acho que... Porque, assim, antigamente você vê lá os programas esportivos na TV, era uma coisa muito séria, né? Começou mais com o Tiago Leifert, né? Que ele começou a... Ele foi o principiante desse novo... Exatamente, desse novo... Exato. E aí tem alguns medalhões lá, tipo, que aí não gosta, que eu já sei, que já fica... Não. Tem muita crítica ao Tiago. Exato. Mas ele foi realmente uma revolução no jornalismo esportivo. Totalmente. E ele foi ali, cara a tapa, falou... Foda, pode falar palavrão? Pode, né? Foda-se, eu vou fazer isso e quem não gosta, não gosta, mas eu vou tentar e deu certo. E eu acho que tem que continuar dessa forma, entendeu? Não dá pra gente retroceder e é só continuar cada vez mais assim. E os veículos de comunicação também entenderem isso. Televisão também entenderem. Tentar tratar o jornalismo esportivo como uma coisa mais entretenimento, mais leve, entendeu? E é claro que tem um lado sério. É, realmente tem que... Acho que também tem que ter esse lado jornalístico, né? De informação. Claro, claro. Não só esse entretenimento, até porque começa mais ainda essas críticas em cima do jornalismo esportivo. Tem que continuar dessa forma e não só em YouTube, mas em televisão também. Como é pra você trabalhar no maior canal de futebol do YouTube no Brasil? Nossa, gente, eu nem sei. Não sei. Tô brincando. Ai, foi muito bom. Tá sendo, né? Óbvio que eu estou aqui e vou ficar por muito tempo. Mas, assim, foi muito legal porque foi do nada. Que nem o Desimpedidos me chamou. Eu tô há um mês e meio, né? Dois meses. É muito recente. E aí eles me convidaram pra participar de três programas. O Debate à Sobra, que é o que eu participo de toda segunda-feira. Como convidada. Então, foi a primeira vez como convidada. Eles gostaram. Aí, na outra semana, o Bolívia, que é o apresentador, entrou de férias. E eles me convidaram pra apresentar no lugar dele. Olha que louco. Aí eu falei, gente, sério. Aí eu apresentei, deu tudo certo, graças a Deus. O pessoal gostou bastante. Aí, na outra semana, eu fui de novo. Aí, no dia, foi de manhã a gravação. Aí, à tarde, eles me chamaram pra ir na produtora e falaram, ó, Marília, a gente quer te contratar. Eu falei, mentira, sério. Eu não esperava, né? E aí, foi assim, do nada. E é muito gratificante pra mim. Assim, eu sou muito feliz aqui. Eu quero continuar por muito tempo, participar de vários vídeos. Quem sabe ter um programa meu. E, pra mim, é maravilhoso, né? Esse retorno, esse contato que a gente tem com o público é muito bom. Coisa que TV não tem, né? Porque, assim, às vezes a pessoa tá lá vendo TV, ela não vai lá pegar o skin essa, mandar mensagem. Às vezes não tem isso. O YouTube é direto. A pessoa já comenta ali. Então, esse contato que a gente tem com o público é muito legal. Eu adoro. Falando em comentários, a fama te trouxe coisas positivas e negativas. Você já recebeu comentários, assim, mesmo no YouTube? Comentários machistas, tipo, ah... É, tipo... Gostosos. Aham, sei, gostosos. E como você lida com isso? Ou se já teve algum... Então, graças a Deus, nunca encontrei nenhum comentário desse tipo. Isso é muito legal. Todos os comentários que eu leio são muito positivos. Muita gente fala, ai, que linda. Mas isso eu não... Eu não ligo. Quer dizer... Mas isso eu não ligo. É, falar não gosto. Isso eu não ligo, nem um pouco, assim. Tem gente que pode... Ai, não gosto falando só linda, não sei o que lá, maravilhosa. Eu nunca me importei com esse tipo de comentário. Até porque eu me acho uma pessoa... Bonita. Bonita? É, pode ser assim, né? Eu posso. Tem que ter amor próprio, né? É, verdade. Você não tem que ter, quem vai ter? Quem vai ter? Se eu tenho em mim, os outros vão ter em mim também. Exatamente, tá certo. Então, eu falo, legal, eu gosto. E muitos comentários falando, meu, apesar disso, ela entende muito de futebol. Nossa, ela é carismática, simpática, enfim. E eu acho legal isso, porque as pessoas reconhecem que eu tenho conteúdo, né? Porque eu estudo muito. Tipo, eu assisto, nossa, todos os jogos que eu posto, eu fico vendo documentário. Tudo que eu posso consumir pra eu aprender, eu faço. Então, é legal ter esse reconhecimento das pessoas. E eu nunca sofri nenhum ato machista, tanto em YouTube, quanto no trabalho mesmo, internamente. Assim, graças a Deus, né? Talvez seja um sinal que as coisas estão mudando, que os homens, principalmente, estão caindo mais na real. Ainda seguindo essa linha, e nos estádios? Isso acontece muito? Você sofreu muito isso ou não? No estádio, aquela coisa de, ah, linda, eu não ligo, né? Então, podem continuar. Tô brincando. Não, pode cortar essa parte. Não, assim, nunca ninguém me ofendeu no estádio. Sim. Porque tem gente que xinga mesmo, né? Só piranha, vadia, essas coisas eu já vi jornalistas já falando que passaram por isso. Eu ainda não passei por isso. As pessoas chamam, ou pedem pra tirar foto, às vezes, ali na plateia, não, na arquibancada mesmo. Eu vou lá, tiro foto. E isso é muito legal, porque eu gosto muito desse contato com o público. Então, graças a Deus, não passei por nenhuma situação chata em estádio, gravando, internamente no trabalho, nada. Ainda bem, né? Até porque isso não tem sentido nenhum mais no mundo. Nenhum, isso já tá ultrapassado, né? E assim continue. Sim, amém. Nesse mundo do jornalismo esportivo, que é tão machista, né? Até pouco tempo, acho que hoje tem crescido bastante as mulheres no jornalismo esportivo. Mas, qual importante que foi a hashtag deixa ela trabalhar pra vocês, mulheres, e pra se enturmarem realmente, pra se entrarem no jornalismo esportivo? Eu acho que foi uma ação muito legal, né? Eu tava na faculdade ainda, nessa época, e eu tenho várias amigas jornalistas que participaram desse vídeo também. E é uma forma das pessoas caírem na real, né? Porque, assim, antigamente não tinha isso, né? A gente não via ações, assim. Começou com o Corinthians, o Corinthians faz muito isso, de, né? Atualmente tem feito bastante. Exato. Então, não tinha antes. Então, os caras ficavam fazendo as coisas e tal, e aí não tinha nada, e eles achavam que é ok, tá tudo bem. E agora não. Tão vendo que as pessoas estão, tá todo mundo enxergando isso, que as mulheres merecem esse respeito, que não tem diferença nenhuma, não é só porque é mulher que não vai entender, enfim. E eu acho que cada vez mais a gente precisa de ações como essa pros caras caírem na real. Porque parece que não, mas o cara tá lá, ele vê um comercial desse, alguma coisa assim, ele pode já começar a pensar, alguma coisinha lá dentro já, né? Faz ele, pô, reavaliar seus atos, suas atitudes. Então, eu acho que foi muito importante, foi muito legal. E a gente tá melhorando. E como foi pra você participar de uma transmissão totalmente feminina? Ai, você estudou sobre minha vida, né? Obrigada. A gente teve que fazer isso, né? É, muito obrigada. Foi importante. Ai, foi muito legal. Foi bom. Nossa, foi demais. Porque começou na Federação Paulista, né? Era narradora mulher, eu no campo, comentarista mulher. Isso é uma coisa que não tem, geralmente, né? Você não vê. Então, pra mim foi muito legal, questão de representatividade, né? De fazer uma transmissão completamente feminina e com muita qualidade. Do mesmo jeito. Isso a gente pegava no retorno do público. Todo mundo gostava bastante. E na ESPN também, que foi transmitida as semifinais e as finais do Campeonato Paulista Feminino ano passado, que eu cobri, também foi tudo mulher. Na ESPN, a narradora era mulher, Luciana Mariano, o nome dela. Eu tava no campo, tinham duas comentaristas, a Gabi Montesano e a Bibiana Bonson. Então, foi muito legal. Eu acho maravilhoso. Porque daqui a um tempo isso vai ser normal, né? Hoje em dia, a gente já tem a Ana Thaís Matos na Globo, já comentando. Primeira mulher na Globo, né? Em rede aberta. Comentando uma partida de futebol. E muito bem. E isso é um sinal. Ela é a primeira, mas daqui a um tempo já vai ter outra, já vai ter outra. E quem sabe uma narradora mesmo. Acho que seria muito legal. Imagina, você vai ver um jogo lá na Globo, tem uma mulher narrando. Então, a gente tá caminhando pra isso. É isso aí. De que forma você analisa esse ano, né? De 2019, com a Copa do Mundo sendo transmitida na maior rede do país, né? Você vê que isso realmente foi algo positivo? Ou que foi algo meio que forçado, como muita gente tem dito, né? Que foi algo mais imposto do que realmente feito? Porque é importante também ter mulheres na TV, nos holofotes. Como você vê isso? Eu acho que o futebol feminino era um antes da Copa do Mundo e é outro depois dessa Copa do Mundo. Foi a primeira vez na história que a gente teve a transmissão em dois canais abertos. A Band já tinha feito a última e a Globo agora fez pela primeira vez. E como o maior canal do Brasil, é muito representativo, né? Muita gente passou a conhecer a seleção brasileira feminina por conta da Copa do Mundo. Então, assim, foi importante. Por exemplo, a Formiga, jogadora, 41 anos, é a sétima Copa do Mundo. Eu vi a gente que nunca tinha ouvido falar dela. Como assim, né? Então, por esse lado, foi muito bom. Porque todo mundo passou a conhecer a seleção feminina, as jogadoras, acompanhar. A gente via aí nos almoços de trabalho e tal. O pessoal parava pra assistir o jogo. Coisa que era só a Copa do Mundo masculina. Nunca aconteceu. Quando que eu ia imaginar? Aí tava acontecendo paralelamente com a Copa América. E eu percebia que muita gente preferia assistir os jogos da seleção feminina. Eu ouvi também muito a gente falar aqui. Particularmente, eu achei até mais legal acompanhar a Copa do Mundo feminina. Claro, acompanhava a Copa América também, mas foi uma coisa nova. E por esse lado, pensando em reconhecimento das meninas, foi muito bom. O que a gente não pode agora é esquecer. É, realmente tem que ter uma continuidade. Exatamente. A gente tem aí Campeonato Paulista feminino, a gente tem Campeonato Brasileiro feminino. A Band tá transmitindo. A Band tá transmitindo. Então, eu acho que é muito parte de cada um continuar tendo interesse, né? Por exemplo, eu tive durante a Copa do Mundo. Agora acabou a Copa, eu não vou mais ver. Não, vai ver lá quando tem Campeonato Brasileiro. Tá tendo. Quando é o jogo do seu time, vai assistir. Enfim, os veículos de comunicação também não esquecerem, continuarem falando sobre isso. A ESPN já tá com um programa, um mina de passe. É, eu vi. É, que eu participei de uma edição. Começou durante a Copa do Mundo e aí agora eles estão continuando. Então, assim, eu acho que de qualquer forma mudou bastante o cenário do futebol feminino. Só que agora, você que tá assistindo, tem que continuar assistindo, acompanhando. A América também joga um futebol, né? Com certeza. E foi comprovado que ela joga muita bola, né? As americanas são absurdas. Exato. Não, foi lindo ver a seleção dos Estados Unidos. Nossa, tetracampeãs foi muito legal. É, realmente. Sobre imparcialidade no jornalismo esportivo. A gente sabe que tem que ter imparcialidade no jornalismo no geral, né? Em todos os âmbitos do jornalismo, você tem que ser imparcial. Mas, no jornalismo esportivo, a gente vê em muitos programas aí o famoso clubismo, que a gente chama, né? Como lidar com isso? Como você faz pra não ser parcial e, de repente, não ofender o torcedor do outro time? Eu tenho uma coisa que eu não falo o meu time, né? Então, pra mim, isso já é bom. Porque se eu colocasse meu time em público, aí talvez já ia ter gente que não ia saber lidar com isso. Porque a gente vive na internet ainda, tem muita gente ignorante. Então, assim, eu gostaria de falar meu time publicamente. Pra mim, é assim, maravilhoso. Não é só porque eu falei do meu time que eu vou falar mal do rival. Enfim, não tem nada a ver. Só que eu não falo justamente por isso. Porque eu tenho medo do que pode acontecer. Eu tô começando minha carreira, então eu tomo cuidado com tudo. Sou muito cautelosa. Daqui um tempo, talvez, eu fale meu time. Mas agora não é a hora. Então, pra mim, é tranquilo. Porque ninguém sabe. E eu sou muito imparcial. Eu sempre busco imparcialidade. Eu gosto de futebol. Então, se o time tá jogando bem, se o time tá jogando mal, não importa. Se é o meu time que tá jogando mal, eu vou falar mal dele. Se é o rival que tá jogando bem, eu vou falar bem. Então, eu lido com isso muito bem. Não tem nenhum problema. Isso aí é muito importante, né? Porque tem jornalistas por aí que são muito clubistas. E acabam prejudicando a própria imagem, né? Porque o pessoal olha. Esse cara só vai defender tal time e vai criticar o outro. É bem complicado também. Por isso que eu nem falo. Porque, às vezes, sei lá, eu falo meu time, eu vou lá falar bem dele e já vão falar... É, já só tá defendendo. E não é isso. É porque o time tá jogando bem, né? O que você enxerga de políticas públicas no futebol? Eu acho que, falando de futebol feminino, que é o que mais a gente precisa mudar hoje. Hoje a gente pega o quê? Nos Estados Unidos, nesses outros países mais desenvolvidos nesse sentido. Lá, as crianças, as meninas, elas jogam futebol desde o quê? Os cinco anos, né? Você vê futebol nas escolas. É normal você estar numa escola e as meninas jogarem futebol no intervalo. As crianças. Isso é normal nos Estados Unidos. E os caras podem até jogar outros esportes, o futebol também. Tanto que muita gente vê o futebol lá como esporte de mulher. Então, assim, você vê o reflexo hoje na seleção dos Estados Unidos, né? Na seleção americana, como isso faz diferença, o trabalho de base. As meninas, o futebol universitário nos Estados Unidos é muito forte. Elas têm ligas universitárias. Então, as meninas já crescem, já elas são atletas formadas. Aqui no Brasil, a gente não tem... As meninas pulam essa etapa da base. Então, elas começam, elas se destacam e já vão para o profissional. E não tem aquele trabalho de base aqui. A gente não tem o quê? Campeonato Mundial Sub-17, Sub-15? Não tem. Está começando a ter agora. Está começando a trabalhar essa possibilidade, né? Agora, por exemplo, Sub-17 já vai... Não, Sub-18 já vai ter pela primeira vez o campeonato. Então, é muito legal. Então, acho que é assim, precisa o quê? Hoje ter mais políticas para incentivar as meninas a jogarem futebol desde criança. Porque a gente vê a diferença hoje, como isso faz falta. Você conversar aí com as jogadoras, nossa, é a mesma coisa. Tipo, elas não têm... Elas começam o quê? A treinar faltando um ano para a Copa do Mundo, para valer. Não tem investimento. Não tem investimento. Então, não é trabalho a longo prazo. É trabalho a curto prazo. E isso faz muita diferença, né? Então, acho que precisa ter mais investimento. A gente precisa estimular as meninas a jogarem futebol. A Federação Paulista de Futebol, esse ano, já realizou a primeira peneira de futebol feminino para o Campeonato Paulista. Foi a primeira vez na história que fizeram isso. Aqui... Já é um avanço. Já é um avanço. E eu fui lá, eu vi as meninas de 13 a 16 anos. Foram 423 meninas inscritas do Brasil inteiro, dessa idade, de 13 a 16, 17 anos. E, assim, muito legal de ver as meninas com brilho no olho. Tipo, nossa, olha uma peneira. Uma menina nessa idade passando por uma peneira de futebol. Isso não tinha. Então, acho que precisa mais disso. Mais de ações, mais de políticas, para incentivar as meninas a começarem a praticar mesmo desde criança. Muito importante. Então, para fechar, a gente queria fazer essa pergunta, porque a gente realmente pensou muito. Como é para você sair do papel de entrevistadora para entrevistado? Qual o sentimento? É muito bom. Eu adoro falar. Só isso, estou brincando. Não, eu acho muito legal, porque eu sempre entrevisto, né? E eu sempre estou na sua posição, de tipo, ai, o que eu vou perguntar e tal. E você conduziu muito bem a entrevista, viu? Parabéns, eu gostei. Elogios de... Obrigado. Você está no primeiro ano, né? Segundo semestre. Segundo semestre. Então, muito legal. E eu acho bom, porque eu falo sobre mim, né? Quando a gente está entrevistando, a gente não fala sobre a gente. Quer saber da vida do outro. E quando você fala sobre você, quando você tem coisas para falar e é um assunto que você ama, é muito legal. Então, eu gostei bastante. As duas posições. Então, terminamos assim. Marília, muito obrigado. Obrigada a você. E é excepcional, profissional. E é isso, gente. Essa foi a entrevista com Marília Galvão. É tos. Beijo.